E aí galerinha, beleza? Hoje eu tô aqui pra mais um episódio de Pokémon E hoje vai ser muito engraçado, galera, porque o Maicon, ele tá em live nesse exato momento Fazendo vários desafios, mano Nossa, tá muito engraçado, né? Porque basicamente ele tá abrindo Lucky Blocks E... Tem umas condições lá, tipo, ele tem que derrotar o lendário que vier Ou ele só pode usar Poké Bola normal Nossa, mano Aí, tipo assim, eu entrei aqui no servidor E o pessoal começou a, né, fazer doação pra ele Aí eu tive que abrir o Lucky Block, né? E capturei alguns lendários aí que vocês vão ver, tá, galera? Caraca, mano, foi muito da hora Então eu basicamente ganhei Pokémon lendário do Maicon aí, da Lucky Block dele, beleza? Ele tá, acho que abrindo até agora lá Nossa, mano Mas antes de eu mostrar isso aí pra vocês, galera Que tá muito top Olha só os desenhos, né? Primeiramente, o Arturito falou assim, ó Vou fazer um desenho do Segara com o Drekovich E olha só, mano, eu fiz a skin antiga do Segara Aí ele meio que tava no processo de desenhar aí Que ele não tinha pintado ainda Ele falou, tem que terminar, mas as cores vão ser da nova skin Desse jeito assim, mano, já tava muito top o desenho, né? Como ele falou, meio que da minha skin antiga, né? Caraca, velho Imagina como ficar pronto, né? Então, ó Ele falou Queria aparecer no vídeo do Segara Agora tá aparecendo, né, mano? Porque com esse desenho topzão aí Obviamente ia aparecer Você tá dando, pessoal? Foi um dos desenhos mais da hora aí Que vocês já me fizeram Que é eu, né? Com a minha skin atual agora Com o Drekovich atrás, velho Muito louco, mano Gostei demais Parabéns pelo desenho aí, Arturito Quero ver mais desenho seu também Porque curti demais mesmo Então, um salve pro Arturito Também tem o Samuel Augusto, galera E ele não fez só um desenho não, mano Ele fez vários Olha só Segara Só ficou faltando a Espion e o Umbro Porque não tinha espaço Tranquilo, mano Mas basicamente ele fez aqui, ó O Bubassauro O Squirtle E o Charmander, né? Os três iniciais Da primeira geração Muito da hora Também As evoluções do Charizagem, né, ó E as evoluções do Eeve, galera Ali, ó Que como ele falou Tá faltando duas Que não tinha espaço Mas mesmo assim Ficou top demais, mano Então, um salve pro Samuel Augusto Obrigadão, mano, também Por vários desenhos topzão aí Que você fez E agora confere aí, galera Os momentos da live Que foi muito top, mano Qual que eu abro? Ah, sei lá, Cegaro, mano Mas, é Não falaram nada Se eu posso capturar ou não Eu vou capturar qualquer coisa Se vier alguma coisa legal Beleza Vai E aí, Flávio De boa? Nossa Tá, eu não quero não Se você quiser pode me capturar Você não quer? Não, pode pegar Caraca Qual a natureza dele? Deixe meu amigo Cegaro abrir uma Sem capturar Ah, desgraça Ah, sem eu capturar? Tá Não, eu não posso Você pode Tá, a outra eu posso então Essa aqui foi a do Gabriel Mendes A outra eu posso Tá, então essa aqui eu posso abrir E você captura, né? É, pode ser Vamos ver o que vai vir Nossa Graças a Deus Graças a Deus Não quero Cegaro É tudo seu, tá? Vou derrotar, inclusive Beleza O hasher eu vou pegar Vai, deixa eu ver A natureza Ai, ai Obrigado, senhor Os caras estão falando Que ele é modesto, mano Vou pegar a Jolly Vai, mano Ele não deixou o like Ah, é Deixa eu fazer um negócio aqui Ô, eu capturei Ah, mano Que ô Ô, para, ô Gabriel Desgrama de moleque O que, o que? Mandou mais dinheiro Abre a última aí Deixa pro Cegaro capturar Não troca com ele depois Tá isso Tá, moleque insuportável Vou colocar o Lurk já Vou esperar o meu Mimikyu aqui já Meu Deus do céu Tô capturando o hasher aqui, mano Demorou Cara, eu capturei um Zorua Cê pira? Ô, louco Outer Ah, boa, boa Eu tenho também É, só que eu capturei Com a Master Ball Por quê? Porque te doaram? Porque o moleque é Porque o moleque falou Ele mandou assim Vintão e falou assim Aí, ó Capturei com a Master Aí o chat fica falando Que se eu não fiz Aí eu falei Mas eu não pedi Aí o chat Se você não fizesse arregão Aí eu tenho que ser obrigado A fazer Porque o chat me obriga Por causa desse idiota Que Esse Gabriel Mendes Do caralho aí, véi Mano, que moleque chato Caramba, Gabriel Mendes Mano, eu capturei Na primeira Heavy Ball Aqui, hein, Michael Boa, mano Boa, velho Meus parabéns, Cegara Só você tá se beneficiando Com isso pelo jeito, cara Já abre aí essa daí, Cegara Vai Vamos ver Nossa Pera aí, que me desafiaram Eu não posso capturar Nossa, olha quem é Nossa, mano Esse aí é raro, hein, Michael Não sei se ele é forte Eu não posso capturar, Cegara Não pode? Não, é seu, mano Sério? Por quê, meu? Eu não posso Porque ele falou Abre a última aí pro Cegara Só que você não pode capturar E nem trocar depois Nossa, mano Ai, velho Tei Darkrai Deu esse Pokémon que eu queria Caraca, velho Galera Ó, então faz o seguinte Alguém faz uma doação aí Pro Michael Pra falar que pode Eu posso dar por troca, né Esses Pokémon aqui pra ele, né Mano Não, não pode Ele deixou bem claro que não pode Caraca, mano Não, e o Duro aqui Não tem mais como pegar Lucky lendária mais É, exato Não tem, né Tem esse problema aí Tem esse detalhezinho Que não dá mais pra pegar Caraca, mano É esse chat Ô, Gabriel Dá um desconto aí pro Michael, mano Ah, é claro Cadê o Mimikyu aqui? Eu tô vendo o Mimikyu aqui, ó Cadê? Mimikyu Eu não tô vendo ainda, mano Tentando pegar Com a textura Spirit, tá ligado? Sei Ah, aí no cemitério mesmo? É É só aí, né É só aí que ele aparece, eu acho, né Ó, os caras Acabou de falar um negócio Eu não posso trocar, Gabriel Ô, Cegara Mas você pode me dar de presente Ó, então beleza, mano Ó, posso pensar Aí, ó Quem teve essa leitura? O Bernardo Teve essa leitura incrível Da hora O Bernardo Teve essa leitura Leitura sensacional Aham É, porque troca É tipo um Pokémon bom Por outro bom Mas presente é um ruim Você vai me presentear, né Com esse Com esse Darkrai É, será? Eu tô pegando ele tímido É isso que você quer, meu? Pode ser Depois eu mudo qualquer coisa Beleza Tô Tentando achar o Mimikyu aqui Aham Boa sorte em dar Pokémon Sem usar máquina de troca Ah Tem como, tá? Tem como, meu Gabriel Mendes E eu vou te ensinar Mas, ah, então Alguns você capturou Pelo menos, né Da Dark Block É, tipo Teve uns caras Uns caras aí Que pediu pra mim poder Tá ligado? Ainda bem, né Pelo menos Mas você perdeu o que? Tipo, de bom, assim Aí eu tô Aiveton Raikwaza Nossa Que mais? Tapa o Coco Caramba Um Row-O A hora que você deu É, eu vi, eu vi Ah, pelo menos Você ia ter o Row-O, né É, pelo menos Então foi Mas o Aiveton foi Doeu, hein, mano Nossa, imagina O Aiveton Doeu no coração, hein, velho Eu nunca vi Ele spawnando o Aiveton É, então É, então É, o maior raro, mano Zarude Verdade Ó, da hora Não, pera É, o Zarude é da hora Mas não foi da hora Você ter derrotado ele É Meu Deus, o Amilotic Ô, Cegaro Amilotic Spirit Boa, mano Tá Bomba Mimiquinho Spirit não veio Deixa eu dar run aqui só E tirar esse Esse lure aqui Mano Mano, eu tô vendo Uma partícula de shiny Que eu só não sei quem é É boss, é boss É um amphorus Caraca Caraca, moleque Milotic Spirit, mano Da hora, mano É raro, tá Eu tenho ela na lenda Sério? Spirit? Sim Que isso, mano Deixa eu ver aqui Nossa, capturei Darkrai Boa, mano Eu vou capturar Amilotic aqui Boa, boa Bold mesmo? Oi? É, vou capturar lá Bold, aham Caraca Mano, a gente não serve Pra gravar aqui Do nada ganho Dois lendários Graças ao chat Do Michael Valeu, galera Olha que incrível, mano O Darkrai é normals, mano É normals, nervoso Depois eu vou pegar O Darkrai Com o Cegara, rapaziada É, vai ser presente Pro mal Valeu, Everton FNS Pelos três pilas Você acha que me engana, né Everton FNS Eu sei que não é 300 É 3 Chuva de donates É louco Acho que agora vai Aí Nossa, cara Mandou mais uma Capturei Boa O Gabriel Mendes Mandou de novo Essa desgraça Abre a última aí E mata Bem gostoso Que zoado Ai, que moleque, mano Você vai ter que fazer mesmo? Ai, que moleque Boa Tem que fazer, né Que eu prometi que eu ia fazer Foda-se Ó o que o pai lançou aqui, ó Ó o que o pai lançou pro peito aqui, Cegara Toma Ah, mas você falou que gosta mais de Pokémon raro do que lendário Então Da hora Sim, nervoso Ó, Milotic Spirit, moleque Roda Milotic Spirit Já vamos colocar ela lá pra Junto com esses outros carinhas aqui Mais um raríssimo E vamos abrir a última e matar pra esse moleque Nossa Você já tem ele, né Já Pelo menos isso Que tristeza Nossa, mano Tá bom, né Tá bom Milotic tem Rainbow Sim, gente Milotic tem Rainbow Só que se eu colocar Rainbow na Milotic Ela Vai perder o Spirit, tá ligado? Enfim, galera Ó, vocês tão vendo também que tem esse Modest aqui, ó Que eu acabei de pegar um outro também Que vai sair no próximo episódio, tá Ele é mais especial Que esses dois aqui que a gente conseguiu pegar hoje, beleza O Hashron é um lendário E o Darkrai É um mítico, né Mas, mano Eu considero aí Também Tem um escondido aqui na minha box Antes aqui, ó Tipo Na 26 Que Meu amigo Vocês conhecem ele Vocês vão se surpreender, véi Quem assistiu a live do Michael não sabe quem é, né Mas quem não viu Vai ver amanhã, galera Olha só Eu organizei meus PCs aqui também, ó Tipo Coloquei skills O Dracovitch ficou mais pra trás ali, ó Entendeu E Fechou, né Agora, mano Temos um Darkrai E um Hashron, galera Lembrando, ó Que os níveis do Hashron Tá 81% Muito top E o Darkrai Ele tá 67%, galera Eu percebi uma coisa, mano Tem muito Pokémon Lendário Dragão, né Inclusive o Dracovitch é Dragão Não sei se vale tanto a pena Ter tantos assim, pessoal Então depois eu vou ter que Decidir qual que eu vou usar Ou se eu uso dois, né Tipo Nossa, mano Tem o Geratina Nossa É Caraca Tem muitos, galera O Darkrai Ele tá 67% Aqui, ó Como vocês podem estar vendo Pelo menos o SP Atac Tá 31% Pena que a Speed Não tá Mas aqui nessa série, galera Tipo Nem importa tanto assim Os IVs Porque a gente pode ficar Farmando Esse itemzinho aqui, ó Mais conhecido como Gold Battle Cap Caraca, mano É Eu tenho que fazer mais umas raids Por aí Porque eu tenho pouco Aqui por enquanto, né Que eu tô Cheio de Pokémon Mas nenhum deles Tá 100% ainda, né Galera Inclusive, ó O que eu ia fazer hoje Era sobre o Zacian, né Que ele, inclusive Tá todo errado aqui Mais um dia A gente vai consertar ele Beleza, pessoal? Então É com todos esses lendários aqui Que a gente vai encerrando Esse episódio, beleza? Agora sim, galera Olha só, mano Muito top Então Deixa o like e se inscreve Até o próximo episódio Valeu Falou!